Estamos de volta, sejam muito bem-vindos no terceiro episódio de Hand of Fate. No vídeo passado, conseguimos derrotar a Dama de Areias e também pegamos o Cálice do Cartomante, que deu uma aumentada na dificuldade, deu uns bônus pra gente, mas também aumentou a dificuldade pelo que a gente viu de todos os bichos. Então vamos continuar aqui, este é o terceiro episódio, já deu o start, voltei. Ah, eu gosto do Cartomante, mano, não preciso dar um nome pra ele, né? O nome do Cartomante vai ser Juninho, o Cartomante Velhinho. Gostei do nome dele, mano. Eu não sei, eu não vi rato ainda, será que vai ter rato agora? Você tá me dando spoiler, o Cartomante. Ah, eu não gostei, Valete de Praga, se pá vai ter rato, né? Se pá vai ter rato. Falha duplo, o jogador perde 5 de ouro a cada falha e 10 de ouro a cada carta de chance de falha maior. Putz, então toda vez que eu falhar, eu vou perder dinheiro, além de falhar. Tá bom, entendi, não gostei. Desafio, 3 caça homem-rato e 3 multidão enlouquecida. Não sei o que significa isso, mas de qualquer jeito iremos ao Valete de Pragas. Já vou escolher os ratos, né? Não, eu não quero. Sim. Minha cidade? Verdade. Ah, esses ratos são uns vagabundos, mano. Tá, qual que é meu baralho aqui mesmo que eu nunca lembro? É embaixo ou é em cima meu baralho? É embaixo, né? Que eu não consigo tirar o Valete. Eu quero tirar o que eu já ganhei, os bagulho. Que foi escolha do diabo, eu já fiz. Eu quero pegar... Cadê o outro do diabo que eu peguei? Aposta com o diabo, mano. Eu quero continuar minha aposta com o diabo. Eu quero botar também Campo de Papoula, apesar de não ter nada novo. Eu quero dar uma olhada. Caio de Contrabandista. Dormir na Floresta. Batalha em Brooktop também. Vamos tentar botar. O que mais tem pra gente ganhar coisa? Nada. Vamos ter que botar as DLC, mano. Chegada Inconveniente, Conselho Branco 1, Estalão do Rei Goblin 1. Perfeito, mano. Foi um bom baralhinho aqui. A Canção do Minotauro. Eu não lia outra carta da Canção do Minotauro? Eu achei que eu tinha ganho, mas aparentemente não. Caminho Sinuoso, né? Eu consigo tirar o Caminho Sinuoso? Ah, eu já tirei. Tá bom, gostei do meu baralho, mano. Volta aqui. Deixa eu pegar agora minhas cartas. Não, não quero recomendado. Eu quero pegar uma arma boa, mano. Uma artelão. Não sei o que isso aqui faz, mas deve ser bom. É nova, portanto seu conteúdo é desconhecido. Ah, eu preciso achar ela pra saber o que ela faz. Tá bom, tá bom. Armadura de Gelo, vou botar também. Armadura média, pode botar. E Braçadeira Veloz. Gostei do meu baralho, mano. Tá um baralho bom. Tá um baralho bom, mano. Tá um baralho bom. O que é esse alma da reflexão? Ah, é reflete e projétil, né? É bom, é bom. Vou deixar. Tá, tô com meu baralho pronto, mano. Tá em qual dificuldade? Vou botar no Senhor da Guerra de novo, que é ano difícil, né? Gosto, gosto. Adoro. Feito. Tá, vamos pro Valete, então. Tudo pronto, iniciar jogo. Vamos lá, Juninho. O que você tem pra nós? Não gosto, que muda a regra. Cura fácil? Eu nem tava me curando. Eu nem tava tomando dano também, né? Muito bem. Tá, tá bom. Umas lojinhas. Dá uma embaralhada aí, Juninho. Boa. Gostei, gostei. Botou lá. Botou minhas armas. Botou os bagulhos inimigos. Boa. Você joga muito, hein, Juninho. Caramba. Perfeito. O que é isso aqui? Sorte maldita. Aumentar a dificuldade de tirar uma carta de chance bem sucedida. Como assim? Eu não entendi. Aumenta a dificuldade. Ah. Eu quero tirar a minha maldição, mano. Eu gosto de carta bem sucedida. Nossa, mano. Isso aqui é muito forte. Eu quero tirar isso aqui urgente, que eu quero ganhar token, né? Lionel. Senhor Lionel. Gente, esse é o senhor Lionel. Eu já li oito vezes, então eu vou pular tudo que ele fala. Eu quero escolher e perguntar o que ele precisa, que ele vai me dar um escudo, né? Me dá um escudo? Ué. Quatro cartas de ganho. Magia acreditar em si mesmo. Se conseguir isso, fará qualquer coisa acontecer. Que lindo. Quinze de ouro. Gosto. Quinze de ouro. Eu tô muito grato. O Lionel Messi é pica, mano. Mas em vinte e cinco, mano, eu tô rico. Quarenta! O pai é muito bom, mano. Nós nos reencontraremos, disse o Goblin, que caminha confiante pra trás da taverna. Mudou, né, mano? Aqui eu não tô com paciência pra ler, que eu já li oito vezes o Lionel Messi. Clérigo misterioso. Eu não ganhei o token dele, hein? É verdade. Isso, cara. Você encontra um clérigo andarilho que o cumprimenta de maneira amigável. Que bom, que bom. Está com fome? Posso lhe dar três dos meus humildes suprimentos em troca de apenas doze das suas peças de ouro? Cara, da última vez eu comprei, eu não ganhei o token. Eu vou recusar pra ver o que ele faz. Não? Muito bem. Boa sorte pra si, estranho. Adeus. Ué. Mas da outra vez eu não consegui ganhar o token também. Não dá pra voltar nele, não, né? Que tá apagada a carta. Que que é isso? Senhor da Guerra 1. É o bom da guerra... É o Kratos! Vamos postar uma ficha. Os rumores de um templo de Deus há muito esquecido o atraem para uma terra desolada. Você concluiu o ritual de sangue necessário para ganhar a atenção da divindade. A presença dela preenche sua mente e o deixa de joelhos. Que procuras, mortal? Uma voz assombra sua mente. Poder, você responde, com a determinação exposta em seu rosto. Poder para esmagar meus inimigos. Muitos mortais imploram meus favores, responde a entidade. Dirtiei... Caralho, tá em... 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 Você viu como eu escolhi... Eu escolhi bem nessa aqui, né? Você viu só? Caralho, eu joguei muito. Fuga na floresta. Pode ser. É a fuga daqui, né? Seu caminho adiante o leva para dentro da floresta. Siga o caminho. Perfeito. Eu vou dar o próximo passo da aventura. Tá bom, ainda não achei nem um rato, né? Da minha lembrança? Ah... Ah, que legal. Sou eu que faço... Sou eu que faço as memórias reais. Que lindo, cara. Ô, Juninho, você fala muito bonito, mano. Chegada inconveniente. Ah, só porque eu falei bonito, chegou um inconveniente aqui, mano. Eu também aposto. Não, eu acho que eu vou ter êxito. Cala a boca, Juninho. Porque você tá torcendo contra. Você está sozinho numa taverna local, quando, de repente, três homens mascarados entram pela porta. Agarram um rapaz do bar e o levam à força pra fora. Um dos clientes fica indignado e protesta, mas, rapidamente, os outros o calam. Deixe-os, Garrett. Se é a hora dele, que seja. Como assim, mano? Seguir os homens mascarados pra fora? Cara, eu vou. O cara roubou o maluco aqui da taverna. Eu vou seguir. Você segue os homens mascarados pra fora da taverna. E, imediatamente, é confrontado por um grande grupo mascarado. O líder deles fala pra você. Olá, forasteiro. Eu prefiro que ninguém testemunhe o que estou prestes a fazer aqui. Sei que isso não parece muito legal, mas você não faz ideia dos nossos problemas. Por isso, peço que não se intrometa. Eu não vou pedir duas vezes. Não temos tempo pra objeções. O grupo se vira e arrasta o jovem pra longe. Suas tochas produzem uma luz fúnebre à distância. Logo que a luz desaparece de vista, você segue o caminho deles pela floresta. Você os encara e, pra sua surpresa, eles estão reunidos em volta de um portal. Um redemoinho que gira violentamente e com algum ouro maligno. Apesar dos disfarces, é óbvio que nenhum deles dos mascarados aprecia aquela visão. E muitos estão, obviamente, perturbados. Seis pessoas levam o rapaz nos ombros para o portal. Como se segurassem um caixão com ele já morto. O esforço do rapaz é subjugado pelos nós da corda. Quer interromper a cerimônia? Cara, eu quero? O que eu ganho o token? Eu vou continuar escondido, mano. Não vou interromper nada, não. Depois de se manter escondido, eu observo o aldeão ser jogado dentro do portal. O local se ilumina. Um barulho estrondoso ecoa e o portal desaparece completamente. O grupo reunido curva a cabeça e volta para a cidade. Caralho, então era pra interromper, mano. Já fica a experiência aí. Eu achei que ia sair alguma coisa de lá de dentro, tá ligado? Caça os homens ratos, mano. É, é. Homens ratos. Você encontra um grupo de homens ratos caçadores. Prepare-se para se defender. O cartomante lhe dá duas cartas de monstro. Caralho, quatro? Oito de praga! Que isso, cara? É muita praga! Meu Deus! Eu vou dar conta? Tomara... Mano, eu não tenho nada de melhor, né? Eu não peguei escudo. Eu não peguei arma. Nossa senhora. Eu tô muito... Eu tô muito pífio. Eu tenho dois de comida. Agora que eu vi. Como que eu ganho comida? Eu preciso de uma loja. Botei pelo menos o meu bagulhinho ali, ó. Tome. Aí, vamos de machado enferrujado mesmo. Pode ser. Cara, é um local mó pequeno, mano. Toma. Toma. Os caras jogam coisa! Desvia. Toma. Eu preciso matar eles rápido, mano. Eu preciso focar em um só. Desvia. Desviei. Contra-ataque. Toma. Toma. Mata esse. Mata esse. Contra-ataque. Desvia. Boa. Toma. Toma. Contra-ataque. Cara, é difícil. Não parece. Não dá pra desviar. Cara, eu quero matar esses caras à distância logo. Se for possível. Óbvio, né? Não dá. Ele é rápido. Contra-ataque. Boa. Boa. Defende. Cara, eu quero matar esses caras que jogam coisa, mano. Mas eles não morrem. Toma. 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 Desvia. Desvia. Eu tomei dano, mano. Eu tô tomando muito dano. Agora que eu tô vendo. Eu tô tomando muita flechada. Desvia. Desvia. Para. É muito complicado. Muito complicado. Desvia. É muito rato! Ele joga coisa, filha da puta! Para com essa merda! Mata esse tonto. Por favor. Eu te imploro. Morreu. Morreu. Mata esse aqui agora. Mano, eu tô seme morto. Meu Deus do céu. Contra-ataque. Toma. Matei os caras que jogaram coisa e acabou. Agora ficou fácil. Morreu sozinho. Eu não sei nem o que matou ele. Ele morreu de dó, mano. Ai, perdi muita vida. Meu Deus do céu. Era muita praga. Eu preciso de comida também, mano. Eu sei o que acontece. Eu fico com fome. Preciso recuperar comida das carcaças dos ratos. Ai, que não sei se é muito legal ou não, mano. Mas tudo bem. Eu quero tomar antes de lhe dar duas comidas cartas de ganho. Tá bom. Dez de comida. Perfeito. O que mais eu vou ganhar? Três de comida. Tá bom. Tá bom. Tô com uma comidinha boa, mano. Me deram uma boa comidinha. Agora, garganta sinuosa. Eu gosto. Aqui é alguma coisa, mano. Você vê uma arma brilhando ao sol caída ao lado de um esqueleto no fundo do desfiladeiro. Cara, eu vou descer pra pegar. Não era pra tá mais difícil? Ele falou que ia tá mais difícil, né? Mas tá igual. Eu quero pegar... Essa. Boa, boa, boa. Obrigado. Cuidadosamente, eu desço pra pegar até o fundo do desfiladeiro. Eu tiro uma caixa de equipamento. Cara, me dá um equipamento bom. Caralho, um machado? Tá bom, mano. Deve ser melhor que o meu enferrujado, né? É melhor. Obrigado, obrigado, meu querido. Sucateiro. Eu quero muito vir aqui que eu tô com fome e preciso me curar, mano. Numa gruta sombria longe da trilha você encontra um andarilho mercador querendo negociar com aventureiros. Os sucateiros vendem objetos de todos os tipos. Eu vou me aproximar da loja. Saudações, não abre viajante. Eu tenho muito a oferecer. Então oferece. Oferece pra nós, mano. Tá bom. Será que eu pulo? Eu vou pular isso aqui que é só aparecer no meu personagem. Eu quero ir pra loja logo. Eu quero comprar comida primeiramente. Cara, vou comprar três de comida. Depois eu compro mais comida e sobrar dinheiro. Eu quero dar uma olhada no que ele vende agora. É uma da reflexão. É bom. Tem coisa nova. Asas de anjo. Aumenta a chance... Você tá falando, cara? Deixa eu ficar com calma. Aumenta a chance de acerto pela determinação do usuário. Ah, não. O que eu tenho? Esse é o aumento da velocidade de movimento do usuário. Ah, não é. Não é. Meio bunda, mano. Cara, essa vergonha. Todos os ataques com armas são aprimoradas com veneno. E corrói o corpo e a mente. Mano, eu vou comprar. Isso aqui deve ser bom. Comprei, foda-se. Dá uma poderosa. Agora é. A questão é, eu compro também o elmo. Ao refletir um projétil, esse elmo cria uma pequena explosão de força. Mano, é bom. Eu reflito bastante projétil, mais ou menos, né? É que eu não sei. Eu não entendi o que faz minha bandana. Aumenta a chance de acerto pela determinação. Eu não vou lá ter determinação, mano. Eu tenho pouca determinação. Comprei o elmo, foda-se. Equipei. Sei lá. Eu queria tirar minha maldição também, mas não dá. Compro mais três de comida? Vou comprar mais três de comida. Aí, boa. Se eu ganhar mais dinheiro, eu tiro minha maldição, mano. Vamos sair da loja. Já tamo bem. Eu queria me curar um pouco, se não fosse pedir demais também. Será que é possível? Eu tô com cinco, cinco. Deixa eu ver quanto que eu vou curar. Quatro. Tá bom. De pouco em pouco a gente cura. Pega uma carona. É uma companhia boa, mano. Isso. Eu não vou abandonar meu cavalo. Que isso, cara? Eu sou muito amigo dos animais. Eu adoro animais. Você tá falando, Juninho? Cala a boca. Pega uma carona. Você dá o próximo passo da sua aventura. Vambora, Juninho. Não sei, mano. Eu comprei na Steam, achei da hora. Eu falei já, né? Mas tudo bem. Eu fico. Eu sou muito silencioso, mano. Cara, eu vou por cima. Eu vou por cima. A canção do Minotauro Branco. Meu Deus do céu, mano. Não sei se você quer enfrentar o Minotauro Branco. Tá bom, tá bom. O albergue, caneca e barreio é conhecido por atrair os bardos mais talentosos de toda a região. Você chega ao local cansado de viagem, mas o entretenimento da noite local o convence a ficar próximo à lareira por um tempo. As horas passam e a clientela começa a diminuir. O bardo começa a andar pela sala atendendo a pedidos de grupos pequenos. Ele faz uma serenata a um casal de jovens por uma quantia mínima, então cantarola com um grupo de veeiros num couro estridente com um linguajar chulo para irritar os habitantes da aldeia vizinha. Ele se aproxima de você. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Um aventureiro distinto. Não combina com nenhum conto de cavalaria sem graça, nem com um tribalismo impetuoso. O senhor tem o mérito de uma badalada de sangue, heroísmo e morte. O bardo canta a fábula do Minotauro Branco. Uma fera lendária com maestria em força e magia. Seu poder é tanto que destruiu todos os aventureiros, caçadores de recompensa ou mercenários que cruzaram seu caminho. No fim da canção, o bardo se aproxima e sussurra em seu ouvido. O Minotauro Branco não é uma lenda. Conheci um rapaz há duas noites que caça a fera como se fosse sua sombra. Aposto que um aventureiro como você ficaria surpreso com as histórias que ele me contou. Posso lhe contar por uma pequena quantia. Eu tenho essa pequena quantia? Eu preciso acertar primeiro, né? Puta merda, mano. Nossa, embaralhou muito. Cara, vou pegar essa daqui. Ai, tá bom. Maravilha. Eu tenho a pequena quantia? Cinco de ouro. Dessa vez eu tenho. Mano, como que eu não tinha cinco de ouro no vídeo passado? Concordo. O bardo conta tudo que sabe sobre o Minotauro Branco. A ficha dessa carta agora é sua. Perfeito. 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 Ganhei a ficha do Minotauro, mano. Eu quero muito achar o Minotauro. Será que dá pra brigar com ele? Outro caça aos ratos, mano. Não vão. Duas cartas de monstro. Tô me preparando. Cara, mais oito de praga, velho. Eu não posso perder tanta vida. Eu preciso matar os caras que atiram. Primeiro. Já pulei o combate. Foda-se. Toma, 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 toma. Não. Ai, não desvia. Ai, gostei. Mano, esse chapéu é bom. Você viu que ele empurra os caras? Toma. 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 Mata. Contra-ataque. Toma. Desvia. É bom. Esse alma é bom, mano. Esse alma é muito bom. Ó lá, ó o dano que eu tô dando nele sem fazer nada. E não tomei dano ainda, eu acho. Ou tomei, não lembro. Desvia. Desvia. Calmou. Desvia. Cara, eu preciso usar mais stun. Eu uso pouco o meu botão direito. Acabei com esse tonto. Aí desviei pra caralho. Toma. Foi rápido. Essa aqui foi tranquila. Ô, eu perdi vida. Eu nem vi da onde. Mas tá bom. Ai, eu tinha minha vergonha, né? Eu esqueci de usar. Eu acho que tem que usar. Eu não botei veneno na arma. Mas tá bom. Tá bom. Eu quero testar depois. Preciso lembrar. Foi tranquilo essa, mano. Eu recupero a comida das carca... Blá, blá, blá. Das carcaças dos ratos. Um só! Ah, espero que seja bastante, pelo menos. Ele tá procurando. Cara, ele procurou que me dava menos. Você viu que fia da puta o Juninho? Caramba, Juninho. Achei que nós era brother, mano. O que que tem aqui de bom? Joalheiro viajante. Eu tenho dinheiro? Cara, eu vou pular. Eu não tenho nem dinheiro. Eu não vou, não. Eu queria muito comprar alguma coisa. Mas eu vou ignorar. Eu continuo minha jornada. Eu continuo. Continuo. Fuga na floresta. Eu vou ignorar essas três cartas. Porque... Senão eu vou gastar muita comida. Eu não sei o quão grande é esse mapa aqui dos ratos, mano. Se eu caminho adiante, eu levo para dentro da floresta. Eu vou seguir o caminho então, mano. Vou se dar o próximo passo da sua aventura. Perfeito. Hush. Não. Não escuto nada, na verdade. Não tô ouvindo nada mesmo. Só confirmar. Tá, então ele tá aqui aparentemente em algum lugar. Eu acho que isso ele avisando que o boss tá nessa área aqui. Eu vou ter que seguir caminho. Mago? Eu não tenho dinheiro, né, mano? Eu vou ter que ignorar de novo. Calma, como assim? Magos vendem apenas objetos específicos. Descobertos em terras distantes. Os preços podem ser altos. É, eu já realmente não gostei. Mas eles pagam bem por objetos interessantes. Cara, eu vou falar com o Goblin sentado no toco. Porque eu não tenho dinheiro pra ir na loja. Olá, meu garoto. Diz uma voz familiar enquanto o Leonel olha por trás do toco. Ah, o Leonel! Estaria interessado em comprar suprimentos? Tenho preços melhores do que o dos charlatão da carrocha ali. 10 de comida por 40 de ouro. Caro, né? Caro, eu nem tenho esse dinheiro. Mas se eu não me engano, na loja é 3 reais um de comida. O dele é mais caro. Você tá tentando me roubar, o Leonel. Não? O Goblin para e pensa por um instante. Que tal 6 de comida por 18 de ouro? Mano, o filho da puta, ele quer levar meu dinheiro, mano. O filho da puta quer levar meu dinheiro. Não, eu não vou aceitar não, mano. Tá mais aceitável esse aqui porque tá custando 3 cada comida. Mas eu não quero gastar todo o meu dinheiro, não. Não? O Goblin para e pensa por um instante. 2 de comida por um Contra e Aventura? Cara, pode ser um Contra e Aventura, mano. Você começa a contar suas últimas aventuras para o Goblin. Ele se senta no toco de árvore, ouvindo atentamente até o fim. Ah, eu que vou contar? Que legal. Depois disso, entrega um pedaço de pão e murmura. Pobre coitado. Caralho, mano. Que triste. O cara me chamou de pobre coitado. Ataque dos bandidos, mano. É, bandido. É. É complicado, mano. É admirável. Um grupo de bandidos ataca de repente. O rei das areias não está feliz por você ter abatido seus capangas. O cartomante lhe dá duas cartas de monstro. 3 de areia. Tá, 6 de areia. Aceito. O cara tá tendo muito combate, hein, mano? O difícil tá difícil mesmo. Caramba. Eu vou pular porque é a mesma coisa sempre, né? Pode vir, seus tontos. Desvia. Ele joga coisa. Eu quero matar o que que eu joga a faca. Contra-ataque. Boa, boa. Toma, toma. Contra-ataque. Estum. Desvia. Toma, toma. Fui pra longe, fui pra longe. Não matei, não matei. Cara, eu quero matar esse estonto logo. Desvia. Joguei demais. Desvia. Toma, toma. Desvia. Tô jogando muito. Tô jogando demais. O pai é bom, o pai é bom. O pai é bom. Tomou, tomou. Um beijo pra essa rapaziada de areia aí. Um beijo, mano. Vocês são horrorosos, tá ligado? Cara, eu tô no drip, hein, mano? Com esse elmozinho. Porra, muito pica. E aí, curtiu, Juninho? Entre os corpos, você encontra um fragmento e pega a minha com a minha descrição. Além de uma oferta e recompensa do Rei das Areias. Só isso? Ah, pau no cu, mano. Cria coisa, tá ligado? O que que é isso aqui? A caldeira. O que que fez esse barulho? Aham, aham. Aham, aham. Calma, eu? Por que eu? A cidade de Stegall. 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 Não sei falar o nome disso, mano. Se situa na única travessia segura do rio Er... Er... No entanto, os únicos aventureiros que podem atravessar são os que passam pela caldeira. Na caldeira, você lutará contra monstros para a diversão dos habitantes de Stegall. O que você fará? Cara, vamos entrar na caldeira. Vamos entrar na caldeira. Pode ser. Você é levado à primeira arena. Escolha o seu adversário com cuidado. Grita um homem da multidão. Eu apostei em você. Fica tranquilo, meu querido. Eu vou escolher... Nossa, muita opção, mano. Eu vou escolher dois de caveira. Eu acho mais fácil do que os outros dois de caveira. Pode ser. Cara, dois de caveira parece ser tranquilo. O problema é... Se for dois de caveira diferente, fudeu, né? Tem que ser dois de caveira normal. Toma, 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 toma. Já desvia. Aí. Contra-ataque. Eu sou muito bom. O pai é bom, tá? Já tomou. Já tomou. Um já foi. Maravilha. Estou esquecendo de testar minha arma, hein, mano? A minha vergonha ali. Eu esqueci. Eu tenho timido. Foi tranquilo, foi tranquilo. Essa caldeira aqui tá fácil, mano. O que tem de bom aqui pra nós? Você sobreviveu a essa rodada. Agora repita. A multidão aguarda a sua decisão. Dois de areia ou quatro de areia? Não sou idiota, né, mano? Dois de areia. Pode ser. Continua. Aí. Dois de areia vai ser tranquilo. Eu tô pensando até usar o veneno só pra testar. Eu acho que eu tenho sete usos mesmo. Eu vou usar. Aí. Usei meu veneno. Cara, tá envenenado mesmo. Tô vendo. O que que tá saindo? Espinho lá de fora? Toma. Mano, esse veneno aqui tá pico, hein? Os caras tão... Ok, ok. Foi tranquilo. Não sei se mudou muito pra falar a verdade. Mas tudo bem. Tá saindo uns espinhos lá fora, mano. Eu tenho umas armadilhas por aí. Eu nunca caí em uma, mas... Será que dá muito dano? Depois de sobreviver a caldeira, você é levado para a cidade e pode continuar sua aventura. Alguns aldeões jogam moedas e exclamam. Estou rico por sua causa, guerreiro. Cartomante dá quatro ouro cartas de ganho. A ficha dessa carta agora é sua. Cara, foi tranquilo a caldeira, mano. Dez de ouro. Gosto. Quinze de ouro. Gosto também. Vinte de ouro. Agradeço. E mais vinte de ouro. Eu tô muito grato. Eu gostei. Eu tô pensando até em voltar no mago pra comprar alguma coisa, hein, mano. Ainda ganhei um token. Eu vou voltar no mago pra ver se eu consigo comprar alguma coisa, mano. Vamos voltar no mago aqui. Numa gruta, peri, aproxima-se da loja. Saudações, nobre viajante. Eu tenho muito a oferecer. Tomara que tenha mesmo, que eu tô rico. Tomara que você tenha bastante. Ah, não. Era na dama, né? Que quanto mais ouro eu tinha, mais devagar eu ficava. Eu acho que nesse rato aqui não tem, não. Tá, eu quero comida. Acho que tamo bem. Eu vou comprar... Nossa, seis? Muito caro, mano. Que isso? Prata alquímica. Aperte dois pra atacar mais rápido. A cada golpe bem sucedido. Quanto maior a combinação, mais explosivo é a reação. Eu já tenho um desse, né? Eu acho que ele não junta com o meu veneno. Agasalho da bruxa. Cada golpe causa uma maldição. Hum, isso é bom. Eu... Eu trato nada, eu nem comprei. Cada golpe causa uma maldição que diminui a velocidade e enfraquece o aniversário. É bom, hein, mano? É bom. Mas eu tenho um bagulho novo ali. Anel dracônico. 33. E eu sou bem especializado. Fala muito, hein, Juninho. Eu não entendi nada do que você disse. Quando equipado com todas as relíquias dos dragões, você terá mais 50% de vida máxima. E cura completa depois de cada combate. Mas eu continuo com o anel depois? Eu vou comprar. Eu vou testar se eu continuo com o anel. Comprei. Eu vou comprar o agasalho também, que é bom. Aham. Ah, se isso aqui não me ajudar, eu não sei o que vai me ajudar, mano. Capote. Quando o jogador tira suprimentos e tira dois, escolhe um. É, meu bosta. Eu já tenho meu almo mesmo. Eu não vou trocar, não. Cara, dá pra comprar uma comida só pra gente ficar safe. Vou comprar uma comidinha. Aí. Pode ser. Não vou comprar tudo também. Vai que eu preciso de dinheiro em alguma carta. Igual aconteceu da outra vez. Então vamos ficar com 11 reais aí no bolso. E tamo bem. Tá, agora. Cara, será que o bosta no meio? Eu vou tentar ir pra cima. O que que tem aqui de bom? Simples camponesa. Ok. Ok. Verdade. Enquanto cruzava uma clareira da floresta, você encontra uma camponesa. Saudações, estrangeiro. O inverno foi muito severo pra minha família esse ano. Na floresta, atrás dela, você detecta o movimento. Em troca de um pouco de comida, eu conto tudo sobre essas terras. Cara, eu posso dar 1, 2, 5 ou não dá nada. Cara, eu tenho 13 de comida. Faltam 6 cartas. É que eu não entendi direito se o bosta tá aqui. Ele falou que tava ouvindo uns granidos no ladrilho, né? Eu acho que significa que o bosta já tá nessa área aqui. Eu vou dar 5 de comida? Qualquer coisa eu compro mais também, mano. A mulher pega a comida com avidez, dando depois às crianças... Ah, ah, não, calma. Dando depois a algumas crianças que aparecem da floresta com as mãos estendidas. Você nos deu comida pra sobreviver ao inverno, estrangeiro. Ela pega um saco de trás do arbusto. Isso era do meu falecido marido. Por favor, aceite como agradecimento. A ficha dessa carta agora é sua. Uma massa. Obrigado, senhora. É uma maçãzinha, mano. É melhor que a minha e ainda é sagrado, hein? Acho que sagrado não dá dano em rato, né? Mas tudo bem. Enquanto as crianças comem, a mulher fala há algum tempo sobre o que viu e ouviu recentemente. Perfeito. Já tá aqui, então. Chamar o clérigo. Cara, eu acho que essa multidão enlouquecida... É mais combate. E eu não ganho nada. Eu vou... Mano, eu posso ir direto pro boss. Ou foi bom essa simples camponesa, hein, mano? Eu vou direto pro boss. Eu pego o clérigo aqui, ó. E vou no boss. Perfeito. Adorei. Obrigado. Ainda ganhei a ficha. Boa, a camponesa é boa, hein, mano? Tô pensando até em deixar ela no deck, mesmo agora que não tem token. Chamar o clérigo. Eu não preciso ir no clérigo. Ele vai me curar, né? Sabe em curar ferimentos, mas são firmidades em remover maldições. É. É bom tirar maldição, mas eu tô sem dinheiro, né? Então vamos ignorar mesmo. Eu continuo minha jornada. Vamos direto no valete de pragas. Vai falar alguma coisa? Ele espera. Verdade. E dentes, né? Verdade. Mais veloz e mais forte que homens ratos comuns. Essa fera inspira todas as pragas ao redor para atacarem mais rapidamente. Quanto mais dano receberem. Puta, então quanto mais eu bater numa praga, mais rápido ela vai ficar. No rato. Eu nunca leio o negócio de baixo, que tá escrito até em outra cor. Eu acho que é só um bagulho da carta. Essa fera odeia os homens. Esse ódio alimentou e a corrompeu. O valete de pragas o matará e ele sugará o tutano dos ossos. É. Esse bagulho aqui de baixo é meio foda-se. Tá, vamos continuar então no valete. Uh, eu gosto. Eu gosto de token. Bom, obrigado. Agradeço. Dois token? Tá bom. Vai ter mais algum... É só o rato? Não, vai ter uns minions, né? Ou ele vai invocar minion? Rato de praga. Tá. Não é muito, pelo menos. Eu já enfrentei mais. Mas agora tem um boss, né? Olha lá o valete. Toma. Valete de pragas. Cara, que ratinho fedido, hein, mano? Que ratinho fedido. Eu tento matar o boss logo ou eu mato as crias dele? Eu vou usar meu veneno logo de cara. Defende. Desviei. Pode ser também. Cara, vamos matar esses pequenininhos logo. Aí, aí, aí. Desvia. Mata esse aqui. Mata esse aqui que ele tá rápido. Não. Cara, ele é rápido. Ele é rápido. Meu Deus do céu. Ele é muito rápido. Eu vou matar esses que jogam a coisa, mano. Volta aqui, tonto. Toma, toma. Toma. Desvia. Desvia mais. Desvia mais. Joga pra fora. Não dá. Moeu. Caiu no lago. Pode vir você. Desvia. Mata você mesmo. Eu achei que ele ia bater no rato, mas não bateu. Aí, ele é forte. Ele é resistente. Jesus amado. Dá pra usar mais veneno? Eu quero mais veneno. Tonto. Olha aí. Toma. Perfeito. Perfeito. Falta só a praga. Seu tonto. Não. Ele é rápido. Esse é o problema dele. Vou até usar mais veneno aqui. Não dá. Toma. Não. Caralho, cara. Ele é muito forte. Ele não para de atacar. Ele fica meio tonto depois. Isso é bom. Toma. 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 Stun. Yes. Yes. Valete de pragas. Foi pro saco, mano. Cara, apesar de estar no difícil, tá numa dificuldade boa, mano. Não tá muito difícil, não. Pelo menos não tá muito fácil, né? Senão eu não ia nem ter tomado dano. Perderam, infelizmente, né, mano? E aí? Me dá meus tokens, mano. Esse é o do... É o do Minotauro? Não lembro. É azul. O que é isso aqui? Por comungar com o deus antigo, você recebe. Placas de aviso. Ok. Nossa, um monte de gente enterrada em pedra, mano. Que porra é essa? Ah, esse é do Minotauro. Perfeito. Por ouvir a canção... A canção do Minotauro Branco, receba. A caça ao caçador. Cara, tô achando que eventualmente a gente vai enfrentar um Minotauro, hein, mano? Não sei se eu quero. O que mais tem aqui? Por sobrever as arenas de Stigal, você recebe. Arsenal, tiro 2, escolha 1. Nobre negociante. A fúria de uma esposa. Empréstimo. Ok. Ok. Aceito. O que é isso aqui? Arma. Por alimentar a camponesa, eu recebo. Mapa. Tire 3. Inspecione e devolva. Uh, bom. E é um grande elmo de reforço. Tá bom. Parece bom. Parece bom. O que é isso aqui? É do rato? Acho que é do rato. Como recompensa, especial tarovalete dos homens ratos, você recebe essas novas cartas. Armadura Furiosa. Zelo Ardente. Acabe com os homens ratos. Rei das areias. Rei das areias, hein, mano? Parque do Diabo. E herói de Embertown. Mano, primeiro rei. Agora a gente enfrentou, até agora a gente enfrentou valete e damas, né? É o primeiro rei que a gente vai enfrentar. Bacana, bacana. E tem que ir mais de bom. Para derrotar o valete dos homens ratos, eu lhe darei novos desafios. Caça os homens ratos. Caça os homens ratos. E caça os homens ratos. Obrigado, Juninho. Isso é muito legal, mano. Caramba. Jogo, vou jogar. É que eu acabei de jogar, né, Juninho? Tô vendo. Tô achando que o jogo de verdade começa nos reis, hein, mano? Mas, gente, esse foi o terceiro episódio de Hand of Fate. O joguinho tá muito gostoso. Tô achando bem, mano, bem diferente, velho. É legal você poder andar por aí, ler as coisas. Tá me lembrando um pouco Night Call. De ficar lendo as coisas e ter as historinhas, tá ligado? Mas é bem divertido que também tem escolha, né? Então, mano, muito bom. O combate também é bem gostosinho. Mas, de qualquer jeito, o próximo vídeo a gente continua. Mataremos o Rei das Areias. Então, até o próximo vídeo. Falou.